A Paz do Senhor A Paz do Senhor Me chamo Denise Gostaria de compartilhar uma experiência Que eu tive Com a partida da minha mãe Para a eternidade O Senhor Ele sempre Me revelou as coisas Algumas situações Alguns momentos da minha vida Que eu viveria Ou pessoas que eu conheço Passaram Deus sempre me revelou em sonhos De diversas formas De diversos Sentidos As vezes o sonho Ele tem um sentido Como eu posso dizer Ao contrário Como o povo diz Você sonha com uma pessoa E é outra Ou de repente Aquele sonho Ele tem que ser interpretado Então são diversas formas Que o Senhor fala conosco Mas eu tive uma experiência Esse ano de 2021 Que foi o ano em que Deus colheu a minha mãe Minha mãe foi colhida no dia 5 de setembro O Senhor colheu a minha mãe E era algo assim Que eu acho que ninguém espera A partida de uma mãe Maria Louvado seja Deus Minha mãe teve uma vida muito difícil Muito sofrida Desde criança Sofreu muito Perdeu a mãe dela Ela tinha 3 aninhos de idade E foi criada Com madrasta Com a irmã dela Cuidava dela também Que era uma irmã mais velha Que na época tinha 9 anos E ela teve uma vida muito sofrida E a juventude também Depois casou E também não conseguiu ser feliz Ela e meu pai Casaram, né? E permaneceram casados Até a partida da minha mãe Mas eles viviam com muita dificuldade Financeiras E dificuldade também De convivência, né? Que meu pai sempre foi uma pessoa Muito difícil Uma pessoa um pouco complicada Não era de agredir Mas era uma pessoa Era um marido muito grosso Muito estúpido Isso magoava muito minha mãe Era um pouco relaxado Com o relacionamento deles Não tinha aquele zelo Aquele capricho Não tinha aquela coisa de casal Romantismo Então minha mãe Ela era muito frustrada Com relação a isso Então eu vi Eu vendo todo esse sofrimento dela Eu sempre pedi a Deus Que eu queria ver na velhice Meus pais serem felizes Eu queria ver eles Né? Que eles pudessem ser felizes Nem que seja na velhice deles Né? Uma velhice mais tranquila Que eles pudessem Né? Eu pudesse contribuir Com a velhice deles Mas assim Os nossos planos Não é os planos do Senhor Né? Deus sempre tem algo a mais Reservado pra nós E ultimamente Minha mãe tava passando Por muita luta Né? Muita luta Ela Ela foi consagrada pastora E Tava com o ministério Cuidando de rebanho Ela sempre foi muito voltada Pra obra do Senhor Né? Já trabalhou em diversas áreas Na obra do Senhor É... Já trabalhou evangelizando Os meninos, né? Da... Que vivem na vida perdida aí Esses meninos que tem envolvimento Com... Né? Com coisas ilícitas Então ela trabalhava Trabalhou algum tempo, né? Com uma equipe que ia Nas favelas Nas comunidades Nos morros Pela madrugada Pra levar a palavra do Senhor Pra essas pessoas Que se encontram perdidas E... Também com evangelismo A morador de rua também Né? Fora os... Cultos em lares Deus... Deus trabalhou na vida da minha mãe Ao longo da vida dela Apesar de todo sofrimento Toda tristeza Toda... Toda angústia Tudo que ela passou Entendeu? Deus trabalhou na vida dela Dessa forma Ela sempre foi voltada Pra... Pra obra missionária Mas... Porém Ela nunca teve uma vida Boa Nunca teve uma vida Feliz Sempre lidou com muita dificuldade Não só financeira Não só financeira Não só... Não só... Né? Mas também... É... Dificuldade de convivência Com... Com... Familiares Algumas perseguições Essas coisas da vida Né? Algumas... Algumas gigantes Que levanta Né? Então minha esperança Era que na velhice Minha mãe pudesse Ser um pouco feliz Ela... Quando tava em vida Uma vez ela me testemunhou Que ela tava indo pra igreja E... Ver um jovenzinho E... Pra entregar um recado Do Senhor Pra vida dela E disse assim Pra ela É... Varoa Ah... Você só tem pisado Em espinhos Né? Aí ela disse É... Realmente Só piso em espinhos Aí... O jovem, né? Cheio do... Do... Da inspiração Do... Do Espírito Santo, né? Cheio do... Do... Do poder de Deus Falou pra ela Pois agora Verá muito mais Aí minha mãe Me contando isso Ela falava A Denise Realmente Depois que ele Me entregou isso Minha vida Parece que piorou Então minha mãe Ela não tinha prazer Nenhum nessa vida Exceto fazendo A obra do Senhor E quando estava assim Né? Que se reunia Com os filhos É... Um almoço Em família Coisas desse tipo Que alegra o coração Das mães Né? É... Então ela Almejava muito, né? Assim, estar com o Senhor Ela... Ela sofria muito Pelo passado Por tudo que tinha passado Na vida Muitas tristezas Muitas Angústias Muitos temores É... Mas ela Mas ela Sempre perseverava Em oração Buscando em Deus O conforto Para a sua dor Para a vida Tão sofrida Que ela tinha Então... Então... De cinco anos Para cá Né? A minha mãe Foi... Foi consagrada Né? Foi consagrada Exatamente uns Quatro anos Para cá Foi consagrada Pastora Mas há cinco anos Atrás Quando ela Ainda não era pastora Ela estava descendo do monte Né? Tinha ido orar com a minha tia E quando ela estava descendo Deus tomou uma profeta E mandou ela fazer O que ele havia mandado E o que ele havia mandado Desde a adolescência dela Desde que ela era jovem, né? Deus sempre revelou os profetas Falando para ela Que seria um ministério Que tinha um ministério Para pôr na mão dela Então... Ela descendo no monte Como das outras vezes Essa profeta Que não a conhecia Pegou e... Segurou na mão dela E dava assim Uns tapas na mão dela, sabe? E... E dava com força E o Senhor Falava assim Faça o que eu te mandei Que o seu tempo Está acabando na terra E dava mais outro tapa Na mão dela E falava Faça o que eu te mandei Que o seu tempo Está acabando na terra Então a partir daí Minha mãe Ela... Se posicionou Não Senhor Eu vou fazer O que o Senhor está mandando O que o Senhor está mandando Eu vou fazer E agora eu vejo Que realmente Não tem escapatória Meu tempo está acabando Eu tenho o que fazer Então ela foi, né? E... E... Buscou, né? Ela já era uma pessoa preparada Na prática Amou as almas, né? Ela já tinha Alguma formação acadêmica Nível Pra... Né? Pra... Cargos eclesiásticos, né? Ela já tinha Cursos de teologia Vários cursos Vários... Ela gostava muito de estudar E ela estudou Depois de... De idosa já Assim, né? Mulher madura Já com seus... Cinquenta e tantos anos Caminhando pros sessenta anos Porque ela não tinha nem O primeiro grau, né? Não tinha... Ela parou de estudar Na quarta série Na roça Porque tinha que trabalhar Então ela teve Essa realização também Né? De estudar Terminar o... O... O primeiro ano Depois fez o ensino médio Fez o curso de teologia Básico, médio Fez outros cursos Dentro... É... Da palavra de Deus, né? Outros cursos E... Mas era uma pessoa Muito humilde Apesar de ter Tanto, assim Dom com a palavra Muitos dons espirituais Ela tinha muitos dons Espirituais Assim, muitos Muitos dons Sabe? É... De cura Variedade de línguas É... Dom de maravilhas, né? Que... Vários dons Dom do amor Nossa, ela amava muito Amava muito, muito, muito As almas As pessoas A família Isso até me emociona Quando eu falo Porque... É o maior De todos os dons, né? E o Senhor Estava falando Que... Pra ela se apressar Que o tempo dela Estava acabando na terra Né? E... Ela foi Consagrada pastora E estava levando Esse rebanho Mas as lutas Não cessavam As lutas continuavam Era luta na igreja Era luta em casa Era luta com o filho 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 que... Desviado Que não queria saber Do evangelho E bebe E... Né? Meu irmão tem uma vida Bem complicada E... Volta pra dentro de casa E tumultuava A vida deles E... Uma situação bem complicada Né? Enfim Quando foi agora No mês de julho Né? Eu botei um testemunho aí Que é batalha espiritual Né? Minha mãe e eu Entramos num processo De enfermidade Mas antes de eu falar Desse processo Né? Dela Como tudo aconteceu Eu vou contar É falar sobre Quatro meses Exatamente Antes, né? Da gente adoecer Que nós adoecemos Praticamente juntas, né? Ela Foi ao monte Com meu pai Com meu pai Orar Com um grupo De irmãos Quando chegou lá O Senhor Usou um profeta E disse pra ela Que o tempo dela Estava se acabando Na terra Quatro meses Antes Da gente adoecer E... Né? Meu pai Ficou meio assim Ela Eu creio Que ela acreditava Porque ela Ela tinha muito discernimento Das coisas do Senhor Porém Ela não comentou nada Com a gente Né? Não comentou nada Mas assim O que me chama atenção É que Deus Ele havia até me falado Só que na época Que Deus me revelou Em sonho Eu não dei O devido crédito Eu achei assim Ah Quem vai morrer Deve ser eu Porque quando a gente Sonha com a pessoa É o contrário É outra, né? E... Antes da gente adoecer Há um ano Um ano e meio Antes Por aí Eu tive um sonho Também E esse sonho Era o seguinte Eu sonhava Que eu ia na casa dela Né? A casa dela Em cima da igreja Ela cedeu A casa dela Pra fazer igreja E subiu Pra parte de cima Que ainda Estava em obra Né? A casa toda Inacabada Sem reboco Sem piso Sem banheiro Sem água Sem luz Assim... Minha mãe Ela fazia Fazia umas loucuras Assim por Jesus Que a gente não entende Era No particular dela Com Deus Isso aí é Cada um tem os seus Seus mistérios Com o Senhor, né? Então ela abriu mão Da casa dela Que tinha piso Que tinha tudo direitinho E botou a igreja Porque Deus mandou Né? E foi morar Numa casa Na parte de cima Ainda toda Inacabada E eu até falava Mãe, a senhora Deu a sua casa Pra fazer uma igreja E você tá morando Na caverna Mãe Isso aqui tá terrível Né? Meu pai é construtor Mas sabe como é, né? Casa de ferreiro Espeto de pau E muitas das vezes Eu falava Mãe, vem morar Na minha casa comigo Vem ficar aqui Na minha casa comigo Até terminar A obra da sua casa Mas ela era Muito sistemática Não, que vai atrapalhar Sua vida Vai atrapalhar Seu casamento Não, não E realmente Ela não veio Vinha me visitar Passava dia comigo Mas ela Pra morar Ela não veio Né? Eu moro pertinho Da casa dela A casa dela Né? Da que era A casa dela, né? Numa rua A minha na rua Dos fundos Então O sonho que eu tive É que eu chegava lá Na casa dela Como tava inacabada A casa Então ela Descia A escadinha, né? Abria a igreja Botava Uma cadeira Geralmente De frente pra outra E ali Nós passávamos a tarde Conversávamos Às vezes Ela Ela Aí ela ia Fazia um cafezinho Um chazinho E isso acontecia Né? Volta e meia Isso acontecia Aí no sonho, né? Eu vou lá Como de costume Na casa dela Ela desce Abre a igreja Nós sentamos De frente Uma pra outra E começávamos A conversar Só que em vez De a gente Conversar coisas Corriqueiras Como geralmente Nós fazíamos Ou coisas sobre A obra do Senhor Né? É Eu Era como se o Senhor Falasse na minha boca Como se eu profetizasse Pra ela E no sonho Eu dizia assim pra ela Deus manda te dizer Vou fazer um mover Na sua vida Vou te preparar E vou te levar E quando eu falava Assim com ela Né? Eu falava Como se eu tivesse Com autoridade Eu falava assim Como que autoridade Como que o próprio Deus Falando na minha boca E quando eu terminava De falar essas palavras Eu falava assim Eu nunca vou te esquecer Mãezinha E aí eu começava A chorar E o sonho Acabou aí Aí O que que aconteceu? Eu acordei, né? E fiquei preocupada Com aquele sonho E pensei Nossa, que sonho Né? Eu vou lá Contar esse sonho Pra minha mãe Porque pra ela Me cobrir de oração Porque Eu imaginei que fosse eu Que não fosse ela Que seria acolhida Mas corri pra lá Pra contar o sonho Pra ela E O que mais me impressiona É que o sonho Aconteceu do jeito A realidade Aconteceu igual o sonho Eu cheguei lá Pra contar pra ela Ela desceu Abriu a porta Botou as cadeiras Na posição Sentamos de frente Uma pra outra E eu contei pra ela Como que foi o sonho Então quando eu contei Pra ela Como que foi o sonho Eu estava Repetindo Exatamente Como eu sonhei O jeito Que eu falei Tudo E quando eu falava Assim, né? Que eu não ia esquecer Ela Né? Mãezinha Que eu jamais Iria esquecer Ela Pra ela O sonho Como foi E comecei a chorar Aí ela falou Que isso, minha filha Eu não vou morrer agora, não Eu tenho muita coisa pra fazer A gente vai evangelizar os mendigos A gente vai Vai, vai, vai Levar a comida Pro morador de rua A gente vai fazer isso Vai fazer aquilo Nós tínhamos muitos projetos Juntas, assim Pra fazer obra de Deus Né? Só que Né? Em julho, né? Quando foi em julho Finalzinho de julho Dia 23 de julho Tenho meu testemunho aí Batalha espiritual Adoeci E depois minha mãe adoeceu E aí O senhor Coleu minha mãe Ela Assim como eu Ela pegou a doença mundial Só que Eu fiquei em estado Aparentemente Pior que o dela As pessoas estavam achando Que eu iria partir Mas aí Minha mãe ficou boa logo Só que Ela tinha um probleminha Que a garganta dela Era estreita E teve que botar um atráquio Fazer um atráquio Né? E Ela rapidinho Ficou curada Né? Da doença mundial E Só que eles estavam Aguardando Uma oportunidade Né? Um tempo Bom Um tempo que ela pudesse Assim Tirar aquela atráquio E assim Ela Melhorar Né? Ela poder fechar Né? Aquela Negócio da atráquio Que botaram Pra ela ter alta É... Poucos dias Né? Que ela Que ela Começou a tomar um antibiótico Ela Já melhorou Se bem que ela também Ficou Entubada Como eu Né? Há... Treze dias Também Mas ela Rapidamente Né? Parou de tomar Os antibióticos Ficou logo boa E ela já estava curada Ele só estava Aguardando Essa questão da atráquio Só que o que aconteceu Começou a ter complicações Entendeu? Começou a ter complicações Do nada Apareceu uma secreção lá Que não secava Aí começaram a botar Novamente Antibiótico Dar antibiótico Novamente pra ela Aí descobriram Que ela tinha um coração grande Aí Depois Ela estava com anemia profunda Aí Né? Ela precisou tomar Duas bolsas de sangue Aí sanaram Sanaram o problema De Da anemia Né? É... Aí depois Ela deu É... Trombose Né? Numa das pernas E essa Trombose Chuveirou Pra o corpo Ainda assim Pra o pulmão Né? E ali ela Partiu Pra glória Do Senhor Né? E... É uma coisa assim Que Devasta a gente Né? Porque Como eu costumo dizer Minha mãe era um raio de sol Pra mim Porque Tinha tudo pra ser Uma pessoa Amargurada Uma pessoa Ranzinza Estúpida Uma pessoa Amarga Mas não Era um doce Um doce de pessoa E... Alegria Brincalhona Muito brincalhona É... Brincava com os netos Igual uma criança Ela costumava dizer Eu me realizo Na felicidade de vocês Né? E... Hoje eu Eu vejo assim Estamos caminhando Pra quatro meses Que nós perdemos ela Né? Hoje É dia 13 de Dezembro De 2021 E... Mas eu me alegro No Senhor Porque Deus Ele trabalhou Do modo que Ele quis E se eu amo A minha mãe O Senhor Ama muito mais Se eu Queria o bem Dela A felicidade Dela O Senhor A quis Muito mais Então Eu glorifico A Deus Por tudo Que Ele fez Pelo seu Trabalhar E as vezes Eu me pergunto Pensando Senhor Que Deus é esse Que mostra Que Deus é esse Que fala Que Deus é esse Que avisa Ele não precisava Avisar Mas Ele avisa Ele Ele sabe que Certamente Sofreremos Com a falta Dos nossos amados Antes querido Né? E Ele prepara O caminho Para o seu Trabalhar Para o trabalhar Dele E eu não sei Se você É Vai ser Edificado Com essa Experiência Mas eu espero Que sim Eu não sei Se você Perdeu Alguém Da sua Família Que você Ama Eu não sei O que você Tem passado Mas o Senhor Ele não perdeu O controle Das nossas Vidas Todos nós Temos um Tempo Determinado Ninguém Vai antes Da hora Ou depois Da hora Cada um Vai na sua Hora Seja o tempo Que for Então que nós Venhamos Entender E aprender Com o Senhor Essas são as minhas Palavras Que o mais O Senhor Vai falando Ao coração De cada um Quero agradecer A irmã Ângela Gabriel Por essa oportunidade De externar Essa experiência O Deus Que fala O Deus Que avisa O Deus Que prepara O seu Trabalhar O Deus Que está colhendo Deus está colhendo Os seus Você prepara Igreja Da quarta filial Amém? Em nome de Jesus Tem que eu Diga amém 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 oh O capítulo Seja tão sagrado agora. Pastor, confira, 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 pastor. Confira aí, confira aí, nome de Jesus. A igreja, confira a vitória, manda a vitória para os seus santos, para a pastora. Meu Deus, meu Deus, confira a vitória, liga o teu cérebro, manda a vitória, manda a vitória de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se elecia, passa no rostinho. Porque a missão é seu, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se posicionar. Aumentar. Pode se posicionar os pastores. Show. Raios, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero passar para a mão da nossa pastora, você, pelo Conselho Nacional de Ministros, das Promissão Nacional das Igrejas Renovadas. O seu certificado e toda a documentação de pastora reconhecida no nome santo de Jesus. Fica aí, gente, para lá, para tirar a foto. Fica aí. Glória a Deus. Deus, abençoa a ângria dos reis, meu Pai. Abençoa esse lugar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Você está aqui, meu Pai. Por esse momento, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Por nos trazer a esse lugar novamente, Pai. Amém. Com o pastor Alassi do Rio de Janeiro. Glória. Louvado seja Deus. Amém. 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 Amém.